Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que falar de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos gravar para a série Montando uma Carteira de Investimentos do Zero, aonde eu abro conto em várias instituições e eu faço aportes do meu dinheiro para você também poder fazer com o seu, para você entender de fato e perder o medo de investir. Hoje nós vamos investir utilizando o Banco Pan. Será que é uma boa opção para investir? Será que tem boas opções de investimentos comparando com outros bancos digitais? Será que é bom? Qual que é a pegada do Banco Pan? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje, então bora aqui ver como que funciona ali dentro do app. Então vamos lá, eu já estou com o app aqui aberto e olha só, o saldo atual aqui são R$100, R$100,00 e R$1,00 por quê? Porque eu apliquei, eu coloquei R$100,00 lá no Banco Pan e ele fica rendendo ali um valor bem baixo, que não faz sentido a gente manter lá. Então é que deu R$1,00. Eu vou te mostrar aonde está o principal investimento do Banco Pan. Olhando até o app, olhando o comportamento, é um banco de negócios. Lembrando que tem um BTG por trás e o BTG é um banco de investimento. Então para quem quer investir valores mais altos, diversificar, o BTG é uma boa opção. Tanto é que eu tenho um vídeo aqui, uma série só com o BTG e lá eu investi em criptomoedas, fundo imobiliário, ações, renda fixa e por aí vai. Aqui no Banco Pan, eu estou vendo, é um banco muito feito de negócio. Então tem Pix, quando a gente abre o app aqui e analisa, Pix, pagamentos, shopping, empréstimos, um Vale Americanas. Então assim, é um banco, benefício, recarga de celular, é um banco para fazer negócio. E aí a parte de investimento, você não tem muita opção. Aliás, você tem praticamente uma opção que eu vou mostrar aqui. Mas será que essa opção é boa? Então vamos lá, como que eu vejo isso? Eu vou descer e eu vou aqui em investimentos. Vamos lá, investimentos. E só tem uma opção, guardar dinheiro. Se eu descer aqui, não tem mais nada. É só isso, é guardar dinheiro ou guardar dinheiro. Vamos colocar ali, guardar dinheiro. E aí vai aparecer a opção de investimento para mim. Então o Banco Pan, ele paga 110% do CDI, ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege até R$250 mil por CPF, por banco. E você consegue entrar com R$5 aqui, investimento mínimo e no máximo R$500 mil. Aqui que é uma questão importante. O prazo dele são 365 dias. E olhando aqui para a tabela de imposto de renda, como que funciona? Se você resgatar esse investimento, então investimos no Banco Pan. Se você resgatar em até seis meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você resgatar de seis meses a um ano, você vai pagar 20% de imposto. Se você resgatar de 361 dias a 720 dias, ou seja, de um ano a dois anos, você vai pagar 17,5% e acima de dois anos 15%. Nota que o investimento vai ser pago aqui, 365 dias. Se você não mexer, o dinheiro é resgatado em 365 dias. Ou seja, você vai pagar 17,5% de imposto. Ah, mas eu quero ficar por dois anos e pagar 15%. Não, não vai dar. Vai ser baixado na sua conta e você tem que reaplicar. Ou seja, esse é o ponto negativo desse rendimento. Porém, mesmo pagando esse imposto, ele é um dos melhores do mercado. Eu tenho um comparativo aqui, que são as caixinhas, que são investimentos com liquidez diária que o mercado oferece. Então, acima do Banco Pan, a gente tem somente o Banco Sofisa. O Sofisa também paga 110% do CDI, porém, ele tem vencimento de três anos. E como ele tem vencimento de três anos, você consegue deixar por mais tempo e aí você vai pagar só 15% de imposto. Ou seja, você vai ter em torno de 93,5% líquido no Sofisa, no Banco Pan 90,75%. Então, nota que mesmo pagando imposto de 17,5% no Banco Pan, vai ficar acima do PagBank, do C6, Mercado Pago, PicPay, Inter e Nubank. Que são os comparativos que eu fiz aqui, que são investimentos com liquidez diária, que é, você pode resgatar a qualquer momento. Então, assim, para o objetivo, você tem o objetivo de deixar o dinheiro lá rendendo e se precisar você utilizar como reservado de emergência, ele é um baita de investimento, ele é um bom investimento sim. 110% do CDI com garantia de FGC, BTG por trás, ou seja, faz sentido. Ok? Além disso, é muito fácil você fazer a aplicação. Está ali o valor, investimento mínimo 5. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como que funciona. Eu vou abrir a tela inicial. Então, quando você entrar, vai aparecer isso aqui. Vai ter lá o celular atual, que você mandou o Pix. Pronto, você vai descer. Você vai em investimentos. Então, vai estar aqui, você vai em investimentos. Dentro de investimentos, você vai em guardar dinheiro. Vai aparecer ali, mínimo 5 reais, máximo 500 mil. Eu vou investir 100 reais e 1 centavo. Investir 1 centavo, eu vou investir também. Está lá, 110% do CDI, Banco PAN, investir. Está ali o saldo em conta, 100 reais e 1 centavo. Vou investir. Eu posso colocar investir saldo total, que ele já preenche para mim. Ou posso digitar o que eu quero, 100 reais, 99 reais. Enfim, lembrando que no mínimo 5 reais. Eu vou lá em investir. E vai aparecer a opção rendimento, resgate a qualquer momento. Então, precisou do dinheiro, você já resgata. Imposto de renda regressivo, que é aquele lá que eu falei. Vai pagar 17,5% aqui, se você deixar até o final. IOF até 30 dias. Se você resgatar até 30 dias, você tem IOF. Passando 30 dias, zero IOF, você não tem mais nenhum imposto. Só o imposto de renda. Investir. Então, estamos validando a sua aplicação. Prontinho, já está feito. A experiência foi muito boa, foi rápida. Eu vou avaliar aqui. Facilidade de uso e rentabilidade, eu acho legal. Para opções de investimentos, acaba não sendo tão bom, porque não tem tantas opções. Realmente é feito para... É um app para você fazer negócio, para você pagar boleto, para você utilizar no seu dia a dia. Proteção, seguro, shopping, enfim, um monte de coisa. Mas para investimento, é uma opção só. Ele é feito para isso. Mas sabe o quanto rende 110% de CDI? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Se você... A Selic hoje está em 11,75. O que é Selic? É a taxa média utilizada como padrão no Brasil. O CDI, que é... Ah, está pagando 110 CDI, 100% de CDI, eu não entendo nada. É sempre 0,10 abaixo da Selic. Então, se a Selic está 11,75, o CDI está 11,65. O que quer dizer o seguinte? Se você tiver um investimento que rende 100% do CDI, ele vai render 0,93 bruto. Tirando o imposto, vai para 0,79. O CDB que a gente está aplicando no Banco PAN, ele está pagando 110 CDI. Então, ele vai me render 1,02 bruto, considerando o CDI atual. Tirando o imposto, vai ser 0,84 líquido. A tendência é... A Selic deve cair até o final do ano. A perspectiva é que chegue a 9%, 9,5%. Então, vou fazer um cálculo para 9%. Considerando uma Selic a 9%, que dá um CDI a 8,90. 100% de CDI renderia 0,72. Já o CDB do Banco PAN vai render 0,79. Tirando o imposto, vai render 0,65. Ou seja, a tendência é que nos próximos meses caia o rendimento. Porém, a gente vai deixando para um ano. Em um ano, cai o dinheiro na conta. E aí, a gente pode pensar em algum reinvestimento, ou reinvisto em CDI, ou vou para um prefixado, ou vou para a inflação, ou compro ações. Lembrando que aqui é um investimento com liquidez diária. Então, eu precisei, eu resgato. Até porque, se eu não precisar do dinheiro... Vamos supor que você fala para mim, Fábio, eu não quero liquidez diária. Para mim, eu vou deixar 3 anos sem mexer no dinheiro. Aí, você pode ganhar mais. Você pode ganhar 115% do CDI, 118% do CDI, 120% do CDI, mas não aqui no Banco PAN. Eles não dão essa opção. Vão ter em outras casas, que eu já mostrei aqui no C6 vai ter, no Nubank vai ter, no Mercado Pago vai ter opções. Para você conseguir uma rentabilidade maior, travando o dinheiro. Está travando, não preciso do dinheiro. Eu vou ir lá e busco o retorno 120% do CDI, por exemplo. Tá bom? É uma opção. Aqui no Banco PAN, não. Aqui só tem um liquidez diária. Certo? Com isso, a gente finaliza o vídeo do Banco PAN, como é uma opção de investimento. Foi um vídeo mais rápido aqui. Até porque eu não preciso entrar em ações, no nobiliar, não preciso explicar tudo isso. Não tem como diversificar. É simplesmente aplicar ali. Aqui o quadro do Banco PAN vai ser aplicando R$100 por mês. E aí, qual que é o intuito disso? Também eu vou vendo a evolução. Será que o banco vai colocar novas opções de investimentos? A cada mês a gente analisa. Daqui um mês eu vou voltar e falar, a única opção continua sendo essa. Agora eles aumentaram para R$115, agora eles abaixaram para R$105. Então, eu vou acompanhando a evolução aqui, entendendo o que faz sentido em termos de aplicação. Certo? Você curtiu o vídeo? Compartilha com todo mundo. É muito importante para que chegue a mais pessoas. Maratona aqui o canal. Então, você pode fazer comparativo com vários bancos. Inclusive, vai ter um vídeo no final do mês do canal, onde eu vou mostrar todas as aplicações, todos os bancos que eu estou fazendo. O que foi bom, o que foi ruim. O que vai ser a carteira do canal mesmo. Mas já são nove bancos que eu gravei aqui, investindo R$10 mil, aportando diversos valores em bancos diferentes para você aprender, para você destravar e ver que investimentos não é nenhum bicho de sete cabeças. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.